Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo de encher minhas lembrancinhas, ficaram lindas, gente Mas depois, tá? Eu vou mostrar pra vocês Bem, mas antes, se não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho Pra gente ficar assistindo a perder nenhum vídeo novo aqui no canal e você ficar por dentro de tudo, tá? Bem, bora pro vídeo! Bom, eu vou começar pregando só dois, é pra vocês verem Aqui é aquele azul que eu tava dizendo Me mandando aqui azul e aqui rosa Vou pegar nas cores indicadas, né? Daqui Vou pegar o adesivo rosa Tá aí uma dificuldade Pronto, consegui Fazer assim pra ficar bem coladinho Ai, ficou bom assim! Ó, como ficou Agora é o outro Vamos lá tirar aqui o adesivo Esse daqui eu tô mais Tendo mais dificuldade Nossa Pera aí que eu consigo Pronto, consegui Tá aqui enfim Agora eu vou fazer assim de novo Ela fica com a pele que fique bem coladinho Ah sim, isso daqui também ficou ótimo Pronto Eu só colei nessas duas Só colei nessas duas Vou mostrar pra vocês Vou cortar Pra ficar de juba Eu vou deixar a gente Assim Esse daqui que eu peguei Eu vou deixar de ficar bem melo Vou deixar de ficar bem coladinho Eu vou deixar de ficar bem coladinho E vou deixar de ficar bem coladinho Bom, já coloquei, agora vou botar a tampinha. Eu achei lindo o que ficou, peraí, eu quero que fique bem certinho. Pronto, agora sim. Vamos continuar enchendo. Fazendo assim, aí eu coloco só a tampinha. Vamos lá. Agora é só colocar esse tampinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É demais. Tá aqui, logo nesse potinho aqui. Nossa! Já girei dessa vez, mas vai colocando no outro. Vou botar as tampinhas, não? Pronto, agora só falta dois. Ok, isso é um bom dia. Pronto, acabei. De todas. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.